Na disciplina, man, música É a gente, nem melhor, nem pior, é a diferença Fumaça pra cima e nós dois entro do quarto Sensualizando, já tô tudo estigado Seu olhar safado me deixou, foi na maldade Vem sentar gostoso, tô querendo sacanagem Nós é diferenciado, terrorista da cidade Você andando gostoso, e a bala te olhando Bota tudo safado, toma olhadinha só pra tu Você andando gostoso, e a bala te olhando Para! Toma olhadinha só pra tu Você andando, tô, tô, tô E a bala te olhando Bota tudo, tudo, você, 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 você Fumaça pra cima e nós dois entro do quarto Sensualizando, já tô tudo estigado Seu olhar safado me deixou, foi na maldade Vem sentar gostoso, tô querendo sacanagem Nós é diferenciado, terrorista da cidade Você andando gostoso, e a bala te olhando Bota tudo safado, toma olhadinha só pra tu Você andando gostoso, e a bala te olhando Bota tudo safado, e a bala te olhando Bota tudo, tudo, você, 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 você Não tem nada Ninguém tá aguentando com ele não É vários, gente E é mais do lado, John, John Não, não, não tem jeito